A responsabilidade étnico-social para a coeducação da população negra exige comprometimento com toda a sociedade brasileira. O preconceito, a discriminação e o racismo são problemas que contribuem para a má formação de professores e alunos, por não conhecerem a influência negra e indígena do povo brasileiro. As políticas públicas adotadas para superar este problema são suficientes? Bom, em primeiro lugar, eu ouvi três palavras aqui que é fundamental que nós diferenciemos. Racismo, preconceito e discriminação. Para a grande maioria das pessoas, elas são sinônimos, mas elas são completamente diferentes. Quando eu falo em racismo, eu estou falando de uma ideologia na qual eu acredito que pessoas são superiores a outras pessoas. Então, é um processo mental. Se eu acredito no racismo, eu passo a criar também, mentalmente, mecanismos preconceituosos. Então, nesses mecanismos preconceituosos, ainda é uma coisa que está dentro da minha cabeça, que não se expressam em atitudes. No preconceito que eu ia ser, um conceito antecipado. Só para citar um exemplo, alguns dias atrás, eu estive em um programa de televisão para falar sobre a questão dos direitos humanos. Eu citei o tempo todo os diferentes direitos humanos. A população que me assistia, o tempo todo, falava que o direito humano era só para proteger bandido. Então, o que eu ouvia da população? Um preconceito. Mesmo eu estando dizendo para todo o grupo o que eram os vários direitos humanos. Então, o preconceito existe quando eu tenho uma informação prévia e resisto em mudar esse meu pensamento, mesmo diante de uma informação correta. Então, e baseado no preconceito, o que eu tenho? Eu tenho a discriminação. Então, quando eu penso em discriminar, é uma separação, é separar. Agora, o que acontece? A maior parte das pessoas tem medo, tem até, desculpem o jogo de palavras, tem preconceito em relação a discriminar. O que é discriminar? Discriminar é separar. Agora, desde que eu discrimine, seguindo determinadas regras, não há problema. Vamos pensar nos professores, nas professoras. Professores e professoras discriminam seus alunos em aprovados e reprovados com base na nota. Está bem? Se a média for 7, 7, 7,1, aprovação. 6,9, exame final. Está ok? Fez exame final. Não atingiu a média 5, aprovação. Então, houve discriminação. Agora, qual que é a grande dor de cabeça? A discriminação que nós temos, ela é uma discriminação negativa. É uma discriminação que é feita na medida em que nos nega direitos. Está ok? Então, veja. A sociedade, quando discrimina estudantes no ensino fundamental e no ensino médio, nega a esse grupo o direito de continuar estudando e sonhar, por exemplo, em fazer um curso aqui na universidade. Está ok? Então, veja. Historicamente, a população negra vem sendo fortemente discriminada, não apenas aqui no Brasil, mas em todos os países nas quais ele entrou como subproduto. Entrou como o quê? Como um objeto para ser trocado, para ser vendido. Se vocês forem até a Estação Ciência, vocês vão encontrar lá um mural gigantesco. Está ok? Nesse mural, conta um pedaço da história de João Pessoa. Está bem? Agora, o que acontece com a população negra? A população negra, ela aparece apenas aonde? No porão do navio. Essa população mostra o quê? Que ela vem sendo o quê? Historicamente discriminada. Como é que nós enfrentamos essa discriminação? Com políticas públicas. Veja, nós temos pouquíssimas políticas públicas até o momento. Quais eu poderia citar para vocês? A primeira de todas, a Lei 10.639. A Lei 10.639, ela exige que as escolas de todos os níveis passem a discutir o quê? A questão ligada, questões, pontos ligados à população negra. Qual é a grande dificuldade? É, em grande parte dos estados brasileiros, em muitos municípios brasileiros, essa lei ainda não foi regulamentada. Vejam, a Lei 10.639, ela é de 2003. Vamos fazer a conta. Aqui na UFPB, essa questão apenas entrou em todos os cursos de graduação em 2015. Está ok? Uma outra lei que nós temos, votar a população negra. Nós temos a Lei das Cotas assinadas pela Presidente Dilma. Está ok? Essa lei, ela obriga todas as universidades e institutos tecnológicos a abrirem cotas para estudantes negros e para estudantes das escolas públicas. É a segunda. A terceira, ainda a Presidente Dilma assinou uma segunda lei na qual ela abre para os concursos públicos federais, está ok? É, vagas para a população negra. Está bom? Então, tirando essas três leis federais que eu comento com vocês aqui, podem existir outras, mas eu desconheço. Qual que é a grande dificuldade? Estas leis dificilmente são enraizadas ou entronizadas em estados e municípios. E são leis ainda, basicamente, digamos que tem ainda menos uma fragilidade muito grande. E dado esse momento muito delicado que nós temos no país atualmente, com a direita cada vez mais forte, com esse pessoal da direita indo abertamente diante de uma câmara de televisão para o Brasil e o mundo inteiro ouvir e lá para homenagear pessoas torturadoras, a gente tem muito que, num regime voltado para a direita e para a extrema-direita, essas leis venham a ser, de alguma forma, atolidas. Está bem? Um ponto que já nos causa grande preocupação é que, justamente, a questão da discussão da diversidade. Nós já temos uma lei aí que impede a discussão da diversidade nas escolas. Então, se não se pode falar em sexualidade, se não se pode falar em diversidade, nós não vamos poder chegar a uma escola, por exemplo, para poder falar que, hoje, aqui no Brasil, de cada 100 casos de HIV, 60 estão na população negra. Nós não vamos poder chegar e falar para uma escola de ensino fundamental ou de ensino médio que, hoje, na média, se a gente for pensar especificamente aqui na nossa Paraíba, uma jovem negra inicia sua vida sexual, em média, dois anos antes que uma jovem branca. Está ok? Então, essas questões que eu comento aqui, da AIDS e dessa iniciação sexual mais precoce, tem a ver também com o quê? Com docentes não preparados para discutir a questão nacional de aula, está bem? E com o número maior de políticas públicas que possam atender essa nossa população. Quando nós pensamos em políticas públicas, nós, no Brasil, ainda, infelizmente, estamos vivendo, ainda imaginando que nós vivamos numa democracia racial, que não há discriminação. E esse grande guarda-chuva que se imagina que é a democracia racial, impede que haja o quê? O surgimento de políticas públicas que são específicas. Há dois meses atrás, aproximadamente, um juiz aqui da Paraíba, ele lançou um aliminário, ele assinou um aliminário, tentando barrar, isso é, profissionais negros, a se inscrever pelas cotas num concurso público aqui do federal, que ocorreu aqui no estado. Então, veja, um juiz, ainda tentando barrar uma lei federal, ainda completamente vigente. Então, veja, temos a lei, ela foi assinada, ela está em emergência, mas ainda há uma grande fragilidade. O grande demônio é esse que eu estou comentando. Se muda o regime, mesmo, entre aspas, havendo aí uma democracia, essa democracia muito, muito à direita, nós, população vulnerável, perderemos e perderemos demais.